A... 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 Eu estou falando antes, mas... Não tenho tempo de ter mais distância. Não tenho tempo de conversar com os inimigos. Há pouco mais sua dor. É... Que... 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 Não... É... Fui, mas... É claro que... Fui... 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 Mas... Eu tenho um descoço no meu larga. Eu sei que eu tenho um descoço. Em queimado pelo meu larga, você tem que ser descoçada. Você tem que ser descoçada. Você tem que ser descoçada, né? Não, eu tenho que ser descoçada. Você tem que ser descoçada. E aí Então, eu acho que a Mína tem que levar o ars do eiro. Eu não tenho que fazer isso, mas... Eu acho que a Mína tem que levar o ars do eiro. Ah, eu acho que eu quero fazer um trabalho de todos. Mas, eu acho que é o que é o que é o mundo. Eu acho que tem uma grande esperança do seu próprio. Talvez... mas eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Então, o que é que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.